Oi gente, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, eu moro em Vancouver, no Canadá, e eu quero dar o meu depoimento sobre o programa da Cintia Seabra. Antes de conhecer a Cintia, eu era uma pessoa que era viciada em dieta. Eu fiz todos os programas que tinham no mercado. Me consultei com vários nutricionistas, vários endócrinos, tomei vários suplementos, fiz vários exames, e eu sempre acreditava que tinha um motivo externo no qual eu tinha esses comportamentos, como por exemplo, uma alergia alimentar, talvez um hormônio alto, então eu sempre via pelos lados externos o motivo por que eu queria comer tanto. Eu já nem sabia direito o que eu gostava, não sabia mais o que eu gostava de comer de almoço, janta, café da manhã, porque o nutricionista tinha que me passar essas opções. Eu estava completamente desconectada comigo com relação à alimentação. Eu deixava na mão dos outros, me falaram o que era certo e o que era errado. Quando eu conheci a Cintia, ela mudou a minha vida. Ela começou a me fazer perceber os meus sentimentos, ela começou a me ensinar a comer de forma intuitiva. Hoje eu consegui perder o peso, que antes eu tentei por muitos anos na minha vida e hoje eu consegui perder o peso, comendo chocolate todo dia, comendo pizza de final de semana, saindo com a minha família. E também, antes de conhecer a Cintia, eu era uma pessoa que tinha um trabalho que eu não gostava, não tinha um relacionamento bom com a minha família, eu não tinha amigos, não tinha sonhos, eu estava vivendo uma vida vazia, medíocre, esperando um dia eu ficar magra para fazer a vida acontecer. Hoje eu voltei a estudar, estou mudando de carreira, vou abrir meu próprio business, consegui ter mais amigos, assim, de valores. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com todo mundo. A minha vida mudou desde eu conhecer a Cintia. E se você tem esse problema de compulsão alimentar, se você não tem essa conexão interna, a Cintia é para você, ela está para mudar a sua vida.